Música Que impressionou Albala, faz um churrasquinho aí pra gente, por favor, né? Eu só tenho que ajudar a decorar, viu? O meu amor Nossa, nossa, a Valentina tá bagunçando Ah, tem que decorar, né? Vocês dois vão decorar pra nós? Não, não entendi, não Quebamos a casa toda, gente Gente, não tem mais Vamos sentar no chão O chão é melhor Olha aqui, o pique-rique Tá comendo, Valentina? Tá comendo o quê? Lagartinho, senhora? Sim, ó, vamos sentar aqui Eu acho que caiu alguma folha da minha boca Eu falando, parecendo uma batata-boca Comendo batata, você tá fitness, Valentina? Ô, mandaca, você não acha que o vivo fica olhando? O quê? Não pode, arrumei É sobre o Biru James ou... Nossa, tem cheiro de... o queijo? Deve ser o seu pé aí, esse pé fedido seu Mandaca, você tem fieira no meio dos dedos Não, tem ou não, viu? Não, eu vou ficar aqui sentindo o filé Não, você não está ou não? Nossa, desde pequenininha Estou acostumada a ser o seu filézinho Desde que eu era o bebê Você sabia, Bala? A mandaca cuidava eu desde bebezinha? É, fiquei sabendo É, ela me chamava de mamãe no comecinho Deus do céu Sim E a mandaca, ela é muito boa da mãe Não é não É sim Não é Eu volto sim Eu conheci ela mais tempo Eu volto não É, Albarra Vamos lá, vocês querem saber do Biru James? Eu quero saber tudo Então, a titia, quando eu morava na outra cidade Que é da onde a Pudim veio A gente já tinha bastante filhos, sabe? Inclusive três pequenininhos, assim, ó Quatro, na verdade, né? Igual vocês, assim, ó E aí, eu vim pra cá E fiquei sozinha E eu tava sentindo muita falta De ter filho, sabe? Ele me chamou de mamãe E me dando carinho E aí, o Biru James veio todo fofinho Se preocupando comigo Me ligava todo dia E eu adotei ele E como você sabia Ele queria ser teu filho Ou namorar contigo? A diferença? Se ele ligava todo dia Não, é porque Você adotou ele pra dar fora dele Então, o papai é o padrasto, ele? Nossa Não Só que aí Aconteceu algumas coisas, né? Albara O quê? Tipo assim Ele mentiu pra titia Você bateu nele, disse, né? Não Só que eu sei que é brincadeira dele Mentira E eu fiquei chateada E também ele tem outra mãe Quem é da mãe? A Kent E o que a Kent é sua? E a mãe, né? Consideração Aham Consideração Então, a família Pão Sul também Não Só que daí o Albara Não gosta dele É Albara É Por que, Albara? Agora, sua vez Falar o motivo Ele é insuportável Não gosta Ele é chataço Ele te incomoda muito? Sim Ele te liga toda da hora? Sim, sim Toda hora Toda hora A Lívia de Diz Falou pra não andar com ele, é? É Aí ele queria, tipo, mudar, sabe? Ele queria ir no psicólogo Ele queria até consultar pra mudar a voz dele Ele falou isso pra mim Nem sei se tem como Igual o papai Ed? É Aí eu falei que ia ajudar ele Só que ele sumiu É Ele sumiu Eu acho que ele pegou férias aí de sete dias Oh, meu Deus Por isso Igual o Albara Só que o Albara foi quatro Não tem nada não Não tem nada não Então, o Albara é mais confortante Você tava dando trabalho Ela era anão safado Tá falando, pariga Tava não Quatro dias Ficou Ficou quatro dias de molho Não O que você fez, mano? Conta tudo O segredo Não, não pode contar Conta pra gente, Albara Conta pra gente? Só tem uma família aqui Ninguém vai contar ninguém, não? Não pode Eu acho melhor ele não cantar, não Porque senão eu batacala ele É, já viu? Não pode É Ele matou uma formiga E ficou com o pé inchado Teve ficar quatro dias de molho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma, calma, Valentina Calma, calma Não precisa É, não precisa E você, então Vai Cancelar o contato O Birudanis? Não Eu tenho que ver O que vai proceder disso aí Porque da última vez que eu vi Ele mentiu pra mim Fingiu que tava em perigo E pediu dinheiro em troca E eu não gosto de mentir Mas ele pede dinheiro Todo mundo da cidade Então Eu acho É, mas Você não acha Que era melhor Ele ter chegado Falado assim Mãe, me dá um dinheiro E tal Preciso comer Eu daria pra ele Ele veio mentindo pra mim Tá no perigo Sequestrado Ele fingiu o sequestro Igual eu, Valentina Que era da vez Que? Lá da Suélia Foi O papai bigou eu muito Eu fiquei a moto da vergonha E se Consegui lembrar Porque eu me caguei toda Me zei toda Que isso Que é bonice Me torna Eu e a Valentina A gente Até foi dormir mais cedo Com medo do disco Ai, que lindinho Tá amarrado Ai, meu Deus Bom, eu não gosto Que nem que eu gostei Oi, Gustavo Mais um mês Acendeu? É, porque É mal sambada Eu não sei não Essa mansão de vocês É, aqui Malassamblábulos Ih, tô fora Tá, mandaca Você tem que abrir o coração agora Quem é o melhor filho? Albala ou Bilo do Danis? Quem te tata melhor? O Albarinha Ele não me considera Ai, Albarinha É o filhinho da mamãe O filhinho da mamãe Cala a boca, Valentina Cala a boca, Valentina Eu vou achar um pra vocês duas Bem legal, viu? Apelido Só que eu vou chamar Tá bom E como você Ele te chama? Como ele me chama? Mandraka 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 Ô mãe, você vai chamar O Albala de Mandaquinho, é? Não, não Não, não, não Não vai, não vai Albalinha Isso dá gatilho, né? É o mandatinho O meu que? Não, Albalinha Isso dá gatilho Para com isso Dá gatilho do que? Ai, Pudim Deu gatilho na Pudim Por quê? Deu gatilho do que? Deu gatilho do Pudim Ela também viu bem Isso aí Só em mim, né, Pudim Andraquinhos Em todo mundo Alô Não, outro assunto mudou Andraquinhos DTT Ah, não Não, mas é isso Ah, e tem a Bibis também Que o Albala não gosta Mas também A Bibis também Você quer ver tipo Você fazendo o tec O Big Body O Albala Mas por quê? Eu não sei Você brigava, Albala? Você e a Bi? Não Ele quase deu a faca dela É que a Bibis era apaixonada O Albala E o Albala Era? Mamolava E ele que dá A sua boca O que você está falando, Pudim? A Bibis gostava de você, Albala Sim, e ele é um homem muito fiel E ele queria tacar o cabo da maçã Cabeça a Bibis Não acredito, Nita Mentira, não sou de fazer essas coisas Não sou de fazer essas coisas E agora a Bibis está quase casada O titio do Cloy? Sim, sim Estou namorando E você sabia? Vou contar um segredinho pra vocês Mas vocês não contam pra ninguém, viu? É O Crost estava falando que vai fazer despedida de solteiro Eu vou ligar a pai e vou falar que ele vai ficar solteiro de novo Não, não, Pudim Tixi, eu não conto mais o segredo pra você, não, viu? Nossa, não vou Não vou mais contar Não, eu não vou Não vou mandar o donão O que é despedida de solteiro? O Vanilla é onde tem um monte de opostes Que tem que ser o olho É, é Isso aí, aham E, Mandaka, como você conheceu do papai o beijo à boca a ele, como tudo? Eu conheci pelo meu irmão Braga Nossa, mas é verdade, né? Você pegou o Croy, né? O que aconteceu? Cala a boca Você é a Galanhona? Não, 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 não Ó, a Tidia conheceu o seu pai pelo Braga É Vocês lembram do Braga? Que namorava a Didi? Lógico, como que não vai esquecer, né? E aí, ele apresentou, né? A gente se conheceu E eu dei um ovo pro seu pai Um ovo Hum E a gente ficou 10 dias sem conversar Não, um ovo PJL Calvinho, PJL Calvinho E você acredita que ele ainda tem guardado o ovo? O papai, a galinha? Não Talvez um pouquinho de galinha Meu Deus E aí, isso faz um peito Na real, ele é bem galinha E vocês acreditam que ele tem o ovo guardado ainda? O papai coloca... O papai parece a galinha, o ovo do cu Onde que ele coloca o ovo? Onde que ele coloca o ovo? Meu Deus Valentina, ele já socou o ovo pra mim? Então, ele soca do ovo mesmo? Não, foi a Didi que guardou o ovo Meu Deus, o papai o ovo do cu Eu tô muito soncada A galinha bota o ovo do cu Meu Deus, não, não Sim, é, é assim Então, quando ele soca do ovo, bota o ovo do cu? Não, minha vida Eu dei o ovo Ele pegou o ovo E deu pra Didi guardar E você mandou ele botar do ovo da bunda? Do bioco dele? O que você falou? Não Meu Deus Você mandou ele enfiar o ovo da bunda? Tá louco? Pudim, pelo amor de Deus Então é isso Brioso É um carro Brioso Eu achei o bioco É o nome da bunda Ah, não O bioco é o quê? O bioco, o cu O bioco Quem ensinou isso? Quem ensinou isso? Vocês Quem? Vocês nada Eu não faço nada Quem ensina tudo nós? O que foi que ensinou isso pra nós? O abalinho O abalinho Ah, foi o bioco O do cu Eu não ensinei nada O abalinho ensinou os palavrões pra nós O bioco Eu acho que o abalinho tem o do bioco Parabéns ao abalinho Todo mundo tem o bioco Pro ensinamento Pros crianças, viu? Você tem periquito, Valentina Falei isso ao piquito Senão ela não cala a boca Ela fala toda hora piquito Não, albara Não pode falar isso Porque o do corvinho A gente É, nós já temos Não pode contar ninguém Que nós temos o piquito Não foi eu não, Kroos Tá bom? Como que ela descobriu? Como? Não sei, Kroos Não sei Que isso Tá bom O Kroos descobriu Que eu contei pra Bibes Que ele vai no vanilo Ah, então Muito que nem Vou ligar pra ele agora Não, Valentina Não, não, não Não, não pode ir Pode ser fogueira Pode ser fogueira Vai rapar do cabelo Vim Cuidado A Uni Rapou A Uni Deixa eu ver Eita, ela mandou dois áudios Viu? Deixa eu ver Manda foto do cabelo da manata Rupada Ai, não tem Eu não Eu vou botar de perfil A igreja Gente, eu sou a mulher A igreja É sim Fala uma oração aí então Por favor Faz uma oração pra gente O far nosso O do cá O do céu O do significado O nome O voto do reino A vontade Amém Ué Amém Pronto Tem mais Tem mais Eu voto não porque Eu só sei a essa da parte Valentim vai dar do barraco Meu Deus O do barraco Por quê? O RC quer pegar O bicho do papo A bicha papona Do pau Ei Hã? Quer o quê? Bicha papona Porque nós dásse que é mulher